Alguém tem medo de te perder e reconhece que você é a pessoa certa. Tem alguém que te ama muito, está apaixonado e vai chegar até você e vai se declarar olhando nos teus olhos. Sente muita tua falta e deseja tanta tua companhia e está chegando até você e um encontro de honra acontecerá, aonde você sairá feliz. Deus me revela alguém apaixonado e contando os dias para te ver. Olaba Suída Cantarás, se prepara porque vai acontecer. Eu vejo um encontro, aonde duas pessoas se, aleluia, sabe, se reencontrava e o Senhor manda lhe dizer, eu vou colocar a benção nas tuas mãos e alguém colocará uma aliança de honra no teu dedo. E papai manda lhe dizer, mas filha, filha, estou eu trabalhando, movimentando e entrando em todas as áreas da sua vida para te abençoar, te restituir, te entregar a vitória. Deus vai cumprir tudo o que Ele te prometeu e você vai viver todas as promessas cumpridas. Eu vejo um lindo e um grande sonho acontecendo, se cumprindo na sua vida. E Deus está entrando em todas as áreas para realizar, para te fazer feliz e para te dar vitória. O melhor de Deus está chegando e o melhor de Deus você vai viver. É tempo de você viver todas as promessas de Deus cumprida. E tem uma situação que eu vejo Deus resolvendo para você. Deus manda lhe dizer, essa humilhação chegou ao fim. Basta, aleluia, dessa prova. Deus chega com justiça, com reviravolta. Deus chega com uma honraria. Ô glória a Deus da nossa filha, que cantará muito grande na sua vida. E você vai comemorar muito, vai ser feliz e vai testemunhar daquilo que Deus já tem preparado e está fazendo na sua vida. Lindo será o teu testemunho. Vai ser notório. Tem muita gente aí que vai ver as coisas dando certo e Deus fazendo sucesso na sua vida. Aleluia! Quem viver, verá. Deus te abençoando, Deus te honrando. Não existe limite para o poder de Deus. Não existe impossível para o poder, aleluia, que Deus não possa resolver. E eu vejo uma área da tua vida a qual, glória a Deus, eita, lá da sua filha, cantará e você achava que era impossível. Mas papai manda lhe dizer, estou eu entrando, estou eu resolvendo, estou eu assinando embaixo para te entregar. Aleluia, glória a Deus, uma grande bênção. Você verás, aleluia, a minha honra. Você verás a honra de Deus na tua história. Declare nos comentários, eu creio, eu tomo posse. Aleluia, queridos, compartilhe esse vídeo com mais alguém. Você que for novo por aqui, se inscreva no canal para receber novos vídeos. Ative o sininho de notificação, as novas são todas. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.